No programa vamos colocar a cidade em destaque. Hoje no Patrulha Expedição, nossa equipe atravessou a ponte e viemos até Vazia Grande. Mais precisamente, aqui na Grande Cristo Rei. Aqui nós vamos mostrar um exemplo claro de quando se existe planejamento e força de vontade, as coisas acontecem. É o caso do estádio aqui, Dito Souza, aqui na Grande Cristo Rei. A gente tem as imagens aí para mostrar para você como ficou o novo Dito Souza. Agora, do outro lado da cidade está o repórter Leonardo de Oliveira. Lá ele vai mostrar quando não tem planejamento, realmente a coisa empaca, a obra não anda. Ele vai falar que obra é essa. É com você, Leonardo. Fala, Márcio. Estamos aqui no Urico Gaspar Dutra, o famoso Dutrinha aqui na capital, aqui em Cuiabá. Você sabe que o quadro Patrulha Expedição é um quadro que a gente mostra a realidade. A realidade de como está a cidade, sem maquiagem, sem marketing. E mostramos o sentimento da população cuiabana. E aqui o sentimento está ferido há muito tempo. Tem quatro anos que está na promessa dessa obra. Desde o começo do governo, também prometendo a obra. Fizeram, colocaram uma placa, iniciaram e até agora nada. Dutrinha Ex, que foi palco de grandes eventos esportivos. Dutrinha Ex, que sempre lotou. Mesmo com a arena aberta, com a arena com todo esse luxo, a população cuiabana sempre lotou aqui o Dutrinha. É tradicional. Então a gente pede, através do Patrulha Expedição, as autoridades, principalmente a prefeitura, retome essa obra, volte com a obra e apague esse sentimento ruim que está na população, que quer tanto frequentar o ginásio, o estádio, novamente o Dutrinha. Dutrinha Ex, que foi palco de grandes eventos esportivos.